Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da puta! Que coisa tem? Dá a chique no saco, filha. Que desgraça, misericórdia! Neldo,ro,ro,dou,nu, tu da big desfondrou, um baril é mon life new, I don't need be our planet.